Música Monte Verde, sul de Minas Gerais, uma região naturalmente linda. E é de lá que vem a primeira reportagem do nosso programa. O repórter Felipe Malaco foi conhecer o trabalho de um novo criador, Alexandre Faraco. Chegou um momento na vida que ele disse, vou criar marchador. Arregaçou as mangas e com apenas dois anos na raça, ele já tem uma tropa respeitável em um Aras Ambientalmente Correto. Música Neste pequeno vilarejo, o clima frio e a paisagem lembram a região dos Alpes Suíços. Monte Verde é um dos principais pontos turísticos do estado. Nos bares e restaurantes, ambientes agradáveis. Nas pousadas e hotéis, sossego e privacidade. Música A 7 quilômetros daqui, um novo criatório do Mangalarga Marchador começa a ganhar corpo. É o Aras Fortaleza Faraco, do criador Alexandre Faraco. Eu comprei a propriedade para criar cavalo e o Mangalarga Marchador. Música Ele começou a investir na raça há dois anos, com a compra do garanhão Ferrari, do vizinho e amigo José Ailton Pupio. A gente fica muito feliz em poder estar participando e ajudando esses criadores recentes, que estão novos na raça, para que eles realmente façam grandes aquisições e fiquem felizes com o criatório. Música Dois anos na raça e a tropa já é de 70 marchadores. Música Eu fui muito bem recebido pelos criadores do Mangalarga. Muitos me ajudaram muito no começo. O Geia é um deles. O próprio Pupio, que... O Tom. Que me deram apoio, me deram direcionamento. Hoje eu tenho a assessoria do Ariel, aqui no Aras, que também, de maneira técnica, me ajuda muito. Me mostram o caminho. Então, a gente está indo num caminho um pouco... É... Bem traçado, vai, vamos dizer assim. Música A propriedade tem 100 hectares de área. Música São 20 piquetes que separam os potros desmamados das matrizes e das doadoras. As receptoras ficam na maior área delimitada do pasto e têm tratamento especial com lanchonete próprio. Música São receptoras que trazem uma barriga muito importante. Cavalos que são campeões e éguas campeãs. Então, é muito importante que se tenha aí o balançamento de alimentação e a água seja bem tratada. Até porque, quando você se predispõe a criar um animal, que crie bem. A ração para as receptoras é produzida no próprio criatório. É farelo de trigo, farelo de soja e que era. E vocês auxiliam com o volumoso de silagem de milho? Silagem de milho, isso. Nos 20 piquetes da propriedade, a gente encontra esse pó de serra que é retirado das baias para a decomposição das fezes e também da urina. Após este processo, o pó é jogado no solo e serve como adubo orgânico para o pasto. Eu acho que, antes de tudo, é um conceito de vida. A gente manter a qualidade, a preservação ambiental. Isso é uma preocupação que eu trago a minha família atrás. E a gente trouxe isso também para a fazenda, para a gente realmente criar o animal o mais dentro da natureza dele possível. A gente colocar um monte de químico, colocar um monte de coisa no pasto, a gente vai ter que colocar veneno e isso se torna um ciclo vicioso. Então, a gente optou em tentar fazer tudo de maneira orgânica, de uma maneira mais natural. Seja no manejo ou na seleção, aos poucos o Fortaleza Faraco vai ganhando a cara que Alexandre quer dar no sistema de comercialização e também nas competições. A reprodução dos animais com sufixo Faraco é baseada no tricampeão nacional Galeão RRC. O Galeão RRC é um dos melhores cavalos da raça, é um cavalo completo, tricampeão nacional, quer dizer, morfologia perfeita, é um cavalo que passa a marcha para os seus descendentes. Então, eu resolvi ter esse cavalo para montar a minha tropa. Vamos então conhecer a tropa? Essa é a potra Atenas do Faraco, uma filha de Vermutigeia e discreta das Minas Gerais. Já nasceu marchando essa aí, caiu no chão e já saiu marchando. Em seguida, risada do conforto. É uma égua que é filha do trilho, porque eu tenho sociedade lá com Antônio Santos Silva do Figueira. É uma égua sênior, mais de 50 campeonatos, é a maior doadora nossa aí. A pampa de castanho, brasa do Porto Palmeira. É uma filha do extrato do Minato, a Natasha, do Porto Palmeira. É uma égua que tem início de doma, que a gente aposta muito aí para a pista. Vai ser uma das cabeceiras nossas aí, como doador e como animal de apresentação em pista. Xalita, da boa fé. Castanho, é uma égua de bastante qualidade de marcha, beleza de uma frente alta, é uma égua que chama atenção na pista, é uma égua também que é cabeceira nossa aí para uma doadora de embrião e também para a pista. E a Tordilha Alegria dos Pratas. É uma égua do herdeiro da ilha, é uma égua muito marchada, muito boa, pouco nervosa. Então esse ano a gente resolveu emprenhar ela do Galeão, tá a plenha do Galeão, para dar uma acalmada, abrir um trocamento de costela e preparar para o ano que vem para a pista. Mas é uma égua de muita qualidade, muito boa. A gente acredita muito nela para o futuro aí do nosso ar. Localização privilegiada, manejo especial da tropa, valores construídos através da criação do Mangalarga Marchador, para o Aras Fortaleza Fará. A gente vem para cá, a família toda, anda a cavalo, dá banho no cavalo, escova o cavalo, passeia, fica juntos, em harmonia, é muito legal. Mas a criação também passa pelo lazer em família, nas cavalgadas pela propriedade. Nós já vínhamos para essa região passear. Muitas vezes alugamos cavalo, inclusive, para vir para cá. E aí ter o nosso cavalo e passear em um lugar tão agradável é mágico. A família e o cavalo são palavras que combinam? Ah, totalmente. Eu acho que não só combinam, são inseparáveis. Se o cavalo fosse um objeto de me desvincular da família, não teria sentido. Então o cavalo me traz tranquilidade, agrega a minha família, porque todos gostam. Hoje eu tenho dois filhos que estão em outras atividades, mais vezes que estariam aqui também. Mas todos gostam do cavalo, todos gostam de estar aqui no Aras. Então isso aqui é o momento de família, é o momento nosso. Então o cavalo representa hoje um ponto de união da nossa família. Então o cavalo representa hoje um ponto de união da nossa família.